Olá pessoal, Débora Louza do projeto Dor com Amor, Autismo em Foco, mais um episódio para você. Hoje nós temos uma convidada muito especial e você fique ligadinho com a gente porque é importantíssimo esse assunto. É quando você vem para os Estados Unidos ou quando você está aqui, o que você precisa fazer para as crianças, principalmente as especiais? Procurar a escola e ela vai falar tudo isso para nós. E a nossa convidada de hoje é a professora Soraya. Ela está aqui na área de Broward e vai falar tudo para você. E fiquem ligadinho depois dos nossos comerciais com o nosso patrocinador. Voltando com vocês, olha, é um prazer estar aqui com a Soraya porque ela vai falar sobre os conceitos básicos de ensino e especiais. Ela está na área de Broward, no colégio aqui do Monarch e vai falar tudo o que a gente precisa. Pega a canetinha aí e vamos lá. Soraya, muito obrigada por você estar fazendo parte do nosso podcast da Dor com Amor. E aqui é um podcast que é feito para mães atípicas e a gente, nosso princípio é educá-las, passar informações para que a vida fique mais fácil nessa busca, principalmente que eu acho que é um assunto muito importante hoje, é os serviços nas escolas, né? Com certeza. Então, com isso, se apresenta um pouquinho, que eu levei pergunta. Olá a todos, meu nome é Soraya Kornbluth, eu sou uma professora de ensino especial com experiência de mais de 10 anos, trabalhando na Monarch High School em Coconut Creek e com uma população enorme de brasileiros. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês, especialmente porque o ensino americano não é igual ao ensino brasileiro e o ensino especial tem várias partes burocráticas, um processo bem detalhado que às vezes os pais ficam um pouco intimidados com o processo ou não sabem como, talvez, buscar informação, mas obrigada pela oportunidade justamente para ajudar as famílias, né? Isso. Então, gente, então venha no Equador com Amor, mande para seus amigos, bote like, avisa aquela pessoa que está ainda chegando ou que está com dúvida, vem estar com a gente, nos procura no Instagram, nós temos também o WhatsApp, para que você esteja todas juntas e partindo de um jeito que as crianças também... Porque o que você falou da High School, isso me chamou atenção agora, e você, no geral, vai falar desde o início da educação, que seja no Elementary, Middle School e High School, certo? É um processo, um pouco. Mas eu acho tão importante, Soraya, você vir falar um pouco para mim sobre adolescentes, porque é muito fácil você saber toda a história do autismo pelas crianças, como começou, como a mamãe vai receber, o luto da mãe, entendeu, Soraya? Mas o que mais me deixa o meu coração, assim, fervendo para poder estar fazendo algo é quando vira adolescente, quando vai para Middle School e para High School e depois disso também, entendeu? É verdade. Então, é isso que a gente vai estar aqui, se você poder pontuar essa grande preocupação nossa, porque o autista, gente, ele pode ter melhoras, mas ele sempre vai ser um autista e os cuidados vão ser necessários, né? Então, me fala aí que eu quero saber, porque tem umas perguntinhas assim que são só técnicas, porque todo mundo fala o que é RTI Process, que é uma intervenção. E você vai ter que falar RTI em inglês e também traduzir em português e para poder ver, e aí você pode falar que está a sequência sua aí nesse trabalho de IRTA. Justamente, né, que é o RTI, RTI Process. Então, é bom que os pais fiquem familiares com esse termo, porque é o processo para referir um estudante para o ensino especial. Então, se a professora nota que o estudante não está acompanhando a medida com os outros estudantes, então a professora começa a colocar a série de intervenções e essas intervenções têm que serem documentadas. O processo tem três níveis. Nível 1 é a classe regular que todos os estudantes estão participando, né? As estratégias que a professora já está usando. Nível 2, a professora começa a puxar o estudante para grupos pequenos, para dar aquele reforço. E nível 3, que é a última fase do processo, é justamente quando a professora puxa só aquele estudante e dá instrução de 1 a 1. Então, se o estudante não está respondendo o processo ou as intervenções, então o próximo passo seria fazer uma recomendação para o estudante para ir para o ensino especial. O estudante participar do processo RTI, né, resposta à intervenção, não quer dizer necessariamente que o estudante tenha uma desabilidade. Às vezes poderia acontecer um caso de um falecimento da família, perca da casa, né, alguma tragédia, então a criança começa a baixar o desempenho. Então, se a criança está nesse processo, não quer dizer necessariamente que vai terminar dentro do ensino especial. Então, para entender. Então, quer dizer que não só as crianças que já chegam com diagnóstico de autismo, como também tem muitas crianças, gente, que chegam e que nem foram diagnosticadas. Correto. Então, no geral, eles colocam essas crianças com dificuldade de aprendizado normais ali, dentro da evolução normal das outras crianças, separam aquelas crianças e procuram estar no SRTI, né? E aí, o que acontece? Eles vão ter, ver a capacidade de cada criança dentro do desenvolvimento dela dentro da escola. E se você já tiver também já, isso que eu quero te perguntar, já um diagnóstico, já te adianta, porque você já vai direto para essa, não é? É, essa é diferente, né? Porque já vem com o diagnóstico médico. Isso. Então, como você falou, às vezes tem casos de crianças que não têm um diagnóstico médico, mas tem algum... Vai ter o diagnóstico da escola para buscar. Isso é maravilhoso, gente. Então, não perca tempo que você que está aqui e esperar, ah, eu vou por na escola, sei que o meu filho tem umas dificuldades. Põe assim, vá para a escola, porque lá tem o específico, o RTI, né? Que é o RTI, para que você tenha, para saber realmente a possibilidade de ser transicional, né? Essa falta dele de atenção, talvez separação de pai, morte em família, mudança do Brasil para cá, longe de amigos, longe de avós, essas coisas. Pode ter um atraso à criança e muitas vezes ela não precisa ficar nessas salas especiais. Mas quando você já tem o diagnóstico, ou você vai, talvez até dentro deste processo, você vai descobrir que o seu filho está dentro do espectro autista, não é isso? Então, é interessante que você mencionou um pouco, que é o diagnóstico escolar e o diagnóstico médico. Isso. Então, eu sei que tem muitos pais que ficam um pouco ressentidos com o diagnóstico escolar. Infelizmente, no sistema americano, a criança tem que ter algum tipo de diagnóstico escolar para receber serviços. Que serviços seriam? Talvez o serviço de terapia ocupacional, talvez o serviço de linguagem. Então, para receber esses serviços, tem que ter um diagnóstico escolar. Você fala fonodióloga? Fonodióloga, justamente. Então, fora do sistema escolar, esse diagnóstico não é prevalente. É só para a escola. O diagnóstico médico lhe dá direito a receber serviços através do seguro de saúde. Saúde. E o diagnóstico escolar lhe dá direito de receber serviços na escola, mas não transfere para outras áreas. Entenderam bem? Porque nós já tivemos um podcast aqui falando das intervenções com seguros de saúde, até com a Medicaid e tudo. Mas agora, deixe bem claro. A única coisa que a Flórida faz, os Estados Unidos, é tem filho em casa. Eles não são para ficar em casa. Tem que ir para a escola. E na escola, deixe isso bem, que o sistema escolar aqui, ele vai te proporcionar tudo isso. Ele vai te levar a ter o diagnóstico escolar. Muitas vezes você pode trazer os documentos do Brasil, tanto dos médicos, mas a escola, ela só vai ver que vai facilitar para ela já buscar uma fonoaudióloga, buscar os recursos que as escolas vão ter para que esse filho seja incluído dentro da educação regular aqui. Não é isso? Correto. Então, são duas coisas. Isso é muito importante. Porque eu tenho muitas perguntas dentro do nosso grupo do WhatsApp. Ah, eu estou chegando agora, como é que eu faço? Manda para a escola. Manda para a escola, eles vão identificar. Eles identificam. Se você não souber que o seu filho tem... E tem muita gente que fica até brava, porque a escola está identificando alguma coisa, não é? Tem isso também, né? E, obviamente, se toma em consideração a questão do idioma, a questão de se adaptar, a questão da cultura. Então, tudo isso vai... O processo de RTI é um processo longo, não é um processo curto e tem que ser bem documentado. Vamos supor que há um desacordo entre a família e a escola. Que a escola passa pelas diferentes etapas e mostra a documentação para a família que as intervenções estão sendo feitas, mas o estudante não está acompanhando ou não está respondendo as intervenções. Se a família não quiser dar autorização para avaliação para o ensino especial, a escola não vai avaliar. E o que acontece é que o estudante não vai receber as acomodações que precisa ou algum tipo de serviço que seja necessário. Você continuaria com qualquer outro estudante? Muitas vezes, é o que eu falo, a culpa também é dos pais, né? Porque é o seguinte... É complicado, é. É complicado, gente. Abre o coração e se uma escola aqui nos Estados Unidos te pediu para fazer, para estar numa sala especial, dê oportunidade para que isso chegue. Porque depois desse step tem outro step, né? Que eu quero que você fala qual que é esse step. Porque isso é muito importante, a diferença entre IEP e N1 Plano 5 ou 4. Então, quando a criança está no ensino especial ou na escola, tem dois tipos, dois planos básicos. O plano 504, que é o 5 ou 4. 5 ou 4 são simplesmente acomodações. Vamos supor se um estudante tem uma desabilidade física e precisa, talvez, sair da classe mais cedo para dar tempo para chegar ao ônibus para ir para a escola. Então, essas acomodações específicas são listadas no plano da escola. Não precisa uma reunião anual, não precisa realmente autorização dos pais, mas, obviamente, é feito em colaboração com os pais. É a escola colocando diferentes estratégias para que o estudante tenha o acesso ao currículo, à educação, a todos os serviços básicos da escola. Já o IEP é diferente, é mais formal. É um documento legal que usa para o seguro social, se usa para o seguro de saúde. E no IEP tem as metas educacionais. Todos os anos, as pessoas que participam, que trabalham com estudantes, se reúnem e fazem as metas para serem atingidas. Quais são esses membros? Isso. Naquele ano. Então, a pessoa principal que escreve o IEP realmente é a professora especial. No caso, eu sou uma professora especial, sou eu que escrevo a maioria das regras, porque a criança está em um ambiente escolar, então as metas são escolares. E, obviamente, se a criança está recebendo o serviço da fonoaudióloga, a fonoaudióloga vai colocar uma meta também para a criança atingir naquele ano. Então, se estivesse recebendo algum outro tipo de terapia ocupacional, alguns até têm terapia física que precisam, também o terapeuta ou pode fazer a meta só deles, ou trabalhar em conjunção com a professora e uma meta que dá para os dois. Tem que ter aquele acompanhamento. E esse IEP, ele serve para esse papel, para você jogar ele no social e no plano de saúde? Então, ele é um documento que a pessoa é oficial, né? É oficial. Se está no IEP, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Ou seja, que é fora da lei, não dá os serviços ou as acomodações que estão listadas no IEP. Então, no IEP tem a... E falicilita demais isso, né? Porque dentro da escola, mesmo antes do neurologista, né? E dentro do psiquiatra, você já tem, então, tudo isso dentro da escola. Porque eles vão atrás disso. Não falo do neuro, mas até da psicóloga e dentro da fala, né? E dentro do comportamento, tudo. Então, está tudo dentro deste documento que é o IEP. Isso. Olha, está vendo, gente? Presta atenção. Manda essa live. Agora, um comentário em questão dos serviços, né? Os serviços são serviços que causam impacto do estudante no ambiente escolar. Então, vou dar um perfeito exemplo que acontece muito. Quando chega no nível de high school, às vezes as mães querem que o terapeuta ocupacional ensine a criança a amarrar o sapato. Então, amarrar o sapato não é algo que causa impacto à criança no ambiente escolar. Então, a gente olha mais bem a capacidade de fazer as tarefas acadêmicas no ambiente escolar ou de alimentação, de se alimentar. Obviamente, que a criança tem que pegar o lanche, tem que se alimentar. Coisas que são mais fundamentais. É, dentro do âmbito escolar, né? Isso. Então, isso é algo que realmente tem que, às vezes, os pais têm que tomar em consideração. Sim, ótimo. E é necessária a presença, quando a mãe que está aqui, porque geralmente também me perguntam isso, do Advocate? É uma pergunta bem interessante, né? Porque tem Advocates que são profissionais, que trabalham. Só para clarificar um pouco para as mães que não sabem o que é um Advocate. Advocate é simplesmente uma pessoa que lhe ajuda a argumentar o seu caso da reunião escolar. Ou argumentar, ou buscar informação, ou clarificar. Então, qualquer pessoa pode ser o seu Advocate. Então, talvez, isso é perfeito. Um tradutor qualquer? Ou uma mãe, já que são grupos de mães, talvez uma mãe que seja mais experiente. Vocês, as mães, podem trazer quem elas quiserem para a reunião. É o direito que você tem como mãe. Isso é muito bom, falar aqui agora, porque ficam buscando. Ai, me arruma porque eu preciso ir para a escola, eu tenho que arrumar um Advocate. Então, não. Não tem que ter um título formado para qualquer pessoa. Esse, ainda bem que eu tenho ali dentro do grupo, que nos ajuda muito. Mas, é bom saber que alguém que tem um pouquinho mais de experiência dentro dos Estados Unidos, que não está chegando agora, pode ser um parceiro para estar lá. Uma mãe que já está dentro da escola, que tem mais experiência. Pode ir para ajudar aquela mãe que... Estão vindo, gente? Para explicar, para entender, para traduzir. E, obviamente, se as mães precisam de um tradutor, a escola também vai fornecer um tradutor para a escola. Isso, isso. Aqui, gente, ainda tem um tradutor, tá? É, e, às vezes, se não se encontra no tradutor, é porque estava sendo muito difícil encontrar pessoas para preencher as vagas. Mas, o distrito está tentando encontrar ajudantes de professores, até mesmo professores que sejam línguas, que falem português. A necessidade... Vamos fazer um parênteses aqui, gente. Gente, a Flórida era um estado que era de pessoas mais velhas, um pouquinho mais velhas e de... Como é que é? Depois que... Aposentadoria, né? Retirement. Aposentados. E, com esse bull da Flórida, de cinco, sete, eu acho que, uns oito anos para cá, eu acho, né? Mais ou menos. Ou menos, até menos. O que que acontece? Já começou a vir muita gente com família, muitas crianças. E as escolas da Flórida não estão preparadas para tantas crianças. E também crianças especiais. Então, nós fizemos, fazemos um apelo. Tem muita coisa. É muito trabalho aqui para professor, para poder... Tradutoras. Você tem aí, olha, sabe o inglês, tudo? Vai atrás de uma escola para ser tradutora dessas crianças. Então, há bastante meio da pessoa vir fazer cursos e estar preparada para atendimentos dentro de uma escola, né? E eu diria até mais, falando isso, mesmo se o inglês não estiver, assim, perfeito, a escola tem o interesse de contratar pessoas para diferentes vagas, talvez como ajudante de professor. Então, já vai... Ainda mais na língua, né? Do português, para facilitar essa transição das crianças, né? Então, não precisa ter um inglês perfeito, mas ter aquele entendimento da outra cultura para ajudar a trabalhar com o estudante, com certeza. Então, isso é importante. É onde que nós temos que ter essa paciência, mas, se Deus quiser, isso vai ser modificado, porque está só crescente, né? O número de pessoas chegando. E eu sei que, dentro da organização das escolas, são muito eficazes, gente. É só ter um pouquinho de paciência essas mães e colaborar. Sabe o que eu falo para várias? Que eu já tive alguns episódios não bons em escolas, mas sempre que eu vou discutir algum problema dentro da escola, como ONG, né? E ajudando algumas mães, muitas vezes, terríveis, mas a maioria... Eu falo assim, mãezinha, o que você pode fazer? Você pode ser uma voluntária. Você pode estar ali, tirando um tempinho para você explicar como que é que há reações do seu filho dentro das escolas. E voluntariar também o seu tempo, porque isso facilita muito. Porque você vai falar tudo que o seu filho pode estar e a professora já saber mais sobre ele. Então, seja voluntário nas escolas, gente. E assim, todos podem ser. Não precisa ter inglês, não precisa ter nada. Não precisa ter documento, nada. Voluntário. E voltando um pouquinho, eu sei que realmente tem episódios que há um desacordo entre os pais e o sistema escolar, mas eu acho que no final todo mundo quer beneficiar o estudante conversando, especialmente conversando bastante com a professora, com as pessoas que estão mais próximas do aluno. Porque, às vezes, o pai está em desacordo e quer ir diretamente para a administração. A administração não é... Eles não estão trabalhando com o estudante no dia a dia. Tente falar com os professores, entrar num acordo, colaborar. Eu falo isso. É aquele toque humano, né? Ô, senhora, você que mexe muito em escola, deixa eu te falar o que eu falo, pessoal. Deu problema na escola de alguma assim, ah, porque bateram numa criança, professora. Porque criança com criança, você se resolve, gente. Não me vem procurar porque há um menino... Criança é criança. Mas se uma professora já teve caso, deu problema com professores e a gente tem que tomar providências, lógico, e afastamento tudo. Mas, dentro disso, a gente não pode também pensar assim, ah, não. É, vou colocar dentro da escola e não saber o que se passa lá dentro, né? Agora, dentro, quando você põe uma criança, eu falo para eles o seguinte. Teve um tipo de problema como esse, procura o policial lá fora. Faz um report. Ninguém vai sair de uma escola sem um report se houve alguma coisa séria dentro da escola. E se houve um problema dentro da sala de aula, não é na diretoria, gente. É com a professora. Então, eles querem ter o assunto com a diretora, sendo que a diretora não sabe porque não fez o OB, e sendo que ela não sabe porque a professora não avisou. O que adianta isso? Muitos vêm depois em mim querendo advogado. Bem, advogado não vão fazer nada, vão só tomar seu dinheiro. E nem vão pegar as causas, porque não pegam. Então, vamos nos preparar para poder orientar. Leva seu filho, faz tudo o que eles estão pedindo. E sejam mais companheiros dentro das salas de aulas com seus professores. Voluntaria você, esses primeiros steps deles dentro da escola. Seja voluntária. E alguma coisa mais grave ocorrer, vai no... Porque sempre tem o policial lá fora. Vá para o policial. Lá, ele sim vai fazer o BO. Porque muitas vezes também, os diretores não sabendo até que ponto você está falando a verdade ou não, eles não querem perder os pontos da escola. Eles não querem ter problema também administrativo sobre aquela escola. E isso nós temos que levantar os fatos. É, se abre uma investigação, realmente, se faz o repórter e se faz a investigação interna. Interna e quando isso... E é maravilhoso, porque eu já vi fazer e tudo se solucionou. Aqui sim. Aqui sim. Para explicar realmente o que houve. E houve afastamento da professora, ou se não houve como colocar mais pessoas. Como você disse, como o seu colégio tem... Você acabou de me falar, antes da gente entrar aqui, que você, por exemplo, é professora, mas tem que ter cinco auxiliadoras, porque está muito crescente a comunidade. É, ou seja... Fala isso aí. Então, o suporte, né? É, aí, entrando um pouquinho no tema de diferentes ambientes. Então, tem o ambiente que o estudante está em classes regulares, com a população geral. Então, tem o professor especial, que muitas vezes é chamado de support facilitator, que é o resource, o resource, o support facilitator é o professor de ensino especial que dá aquele apoio nas classes regulares. Então, talvez aquele professor, quando é elementary, né? As crianças são mais pequenininhas, aquele professor vai para a sala de aula, dá o apoio ao aluno na sala de aula, e às vezes pode retirar o aluno da sala de aula por alguns momentos para dar aquele reforço numa sala, mas o aluno volta à classe regular. Para ficar uma inclusão. É, a classe regular o tempo todo. Se puxa a criança em tempos determinados só para dar aquele reforço, e a criança volta para a classe regulares, né? Esse é um dos serviços. E o outro serviço, que o tipo de classe que eu tenho, é uma classe que se chama self-contained, que todos os estudantes dentro da sala de aula são estudantes com desabilidades. Então, são estudantes com a desabilidade severa e moderada. Então, para ter esses estudantes, eu tenho, eu diria como em geral, vamos supor, são de 10, no máximo 15 estudantes. Mas, em geral, são como 12 estudantes que se tem por média. E tem, obviamente, os assistentes. No meu caso, eu tenho três assistentes, ou seja, três assistentes com 12 estudantes. Então, somos quatro pessoas para cuidar de 12 estudantes. Então, se é uma sala especial, ou seja, eu sei que às vezes tem alguns casos que acontecem, né? Casos isolados, mas, em geral, o professor nunca está sozinho com um estudante. Então, sempre tem outras pessoas vendo como você está trabalhando com a criança. E, obviamente, tem diferentes apoios na escola, né? O segurança, que sempre passa para dar uma olhada, ver se está tudo bem. Câmeras, né? Que você pode querer. Câmeras, todas as classes têm janelas, tem janelas que o administrador passa para ver. Então, tem essa assistência para trabalhar com o estudante. Mas essa é uma classe que todos os estudantes têm uma desabilidade. Eu tenho uma curiosidade que, como eu mexo muito com os atípicos, quando eu estou no meio das mães típicas, né? E que, muitas vezes, não entende esse processo deles estarem frequentando na sala regular e começa a atrapalhar outras crianças. Essas me falam isso. Ah, mas não deveria, porque pode atrapalhar, pode dar crise. Eu falei assim, gente, mas é uma forma de olhar aquilo e ter uma pessoa especializada em saber a hora de retirá-lo, porque não é que ele está atrapalhado. Ele está sendo atrapalhado, em primeiro lugar, porque, para um autista da crise, ele está tendo muitas informações ou não estão prestando atenção no como ele vai se controlar, como ele vai se, como é que fala, estabilizar dentro disso, né? Como é que é essa situação, assim, dentro de uma sala de aula? Me fala. Eu acho que esse aí depende de cada caso. Então, por exemplo, no meu caso, eu acompanho todos os meus alunos. E os meus alunos, eles vão para uma classe regular, é predeterminado por lei, que eles têm que passar um período de tempo com estudantes sem desabilidades. Eles têm que passar. Lógico, senão não há um crescimento, não há inclusão, gente. Então, quando eles estão numa classe regular, obviamente, eles vão como assistente, eu faço colaboração com o professor, com a professora, talvez por uma cadeira, numa localização mais conveniente, ou talvez o tempo reduzido. Muitas vezes, eles entram um pouco depois que todos os outros estudantes já entraram. É porque é aquele barulho, né? Toda aquela confusão, né? De começar. Então, quando os meus estudantes entram, já está tudo estável, eles entram, fazem o trabalho dele em colaboração com os outros estudantes e coisas assim. Mas se o estudante está numa classe regular, então, já esse apoio mais intenso não tem. Então, vai variar de caso a caso. Então, muitas vezes, se um aluno tem que fazer um teste ou tem que fazer um trabalho e ele não consegue se concentrar porque está muito estimulado dentro da sala de aula, então, ele tem a opção de ir para a sala, a parte, com o professor especial. Soraya, você não vê que isso aí também é um pouquinho a culpa dos pais que muitas vezes falam isso, gente? Não, eu não quero que ele vá para a sala especial. Gente, deixa a professora, deixa o pessoal saber a hora certa de tentar tirá-lo para ele não ter uma crise lá dentro, né? Então, eu acho que tudo isso também, se ele eleva um de suporte, mas, numa hora ou outra, ele entra numa crise, então, tem que saber esses limites porque não é assim... Eles não vão deixar, não vão deixar em sala especial o dia todo. Não, não. Só se a escola for muito ruim, se for alguma coisa assim que acontecer, se trancar ele dentro do armário, botar ele dentro do banheiro, amarrar, isso o quê? Isso não vai acontecer aqui. Nos Estados Unidos não vai acontecer porque... Aqui é sério, gente. O próprio, você sabe quem foi que denunciou um episódio que eu tenho, que está até aí em todas as... Se procurar no Google vai achar. Foi o próprio policial. Nós nem sabíamos que o cara... O menino falava, mas apareceu com manchas nas costas. Então, quer dizer, o próprio senhor não vai acontecer. Alguém vai denunciar porque aqui todo mundo denuncia. Então, a professora, a assistente de professora ou uma outra professora ou o próprio policial tem como a gente saber de onde está vindo as histórias. Então, tem que tomar cuidado na hora que realmente você pega um trabalho aqui, principalmente nesse tipo, se você não tiver o amor para aquilo que você faz. Se você está querendo só ganhar dinheiro, é outra coisa. Você não vai dar certo em lugar nenhum. Mas se você faz isso que você faz e ama o que você faz e o trabalho que você faz, agora todo mundo vai querer ir para a sua escola. E tem muita gente... Eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes escolas e eu diria que a maioria das pessoas são pessoas boas, que talvez não sejam as mais bem treinadas ou as mais eficientes. Mas tem a boa vontade ainda para crescer junto, né? Aprender junto também. Ninguém precisa também ser 100% em tudo, né? Mas, então, eu acho que isso é muito importante a gente falar, sabe? E deixar bem claro, né? Que a participação dos pais dentro da escola, essa compreensão, essa ajuda, esse voluntariado e esse cuidado em saber o que existe lá dentro é muito importante, né? E a Soray vai estar sempre com a gente, se você tiver alguma dúvida, né? Se Deus quiser, ela já é uma dor com amor de coração. Eu a vi uma vez e fiquei muito encantada com a palestra dela. E hoje, por isso mesmo que ela está aqui, porque a gente sempre busca o melhor. E vocês estão vendo que a gente tem brasileiro bom demais aqui. Tem todas as áreas de educacional, de terapias, de... Olha, eu estou assim, conheci, né? Que eu não tenho... Eu comecei também tem dois anos, né? Era outro tipo, então é uma ONG, né? Que nasceu aqui. E eu tenho visto o quanto de profissionais... A partir do dia que você começa a trabalhar numa profissão ou fazer algo numa profissão, é que você vai conhecer pessoas daquela profissão. Porque antes eu não sabia, né? Eu mexia mais era com decoração, com realtor. Então, era o meu métier. Agora, o quanto de gente boa brasileiras legalizadas estão aqui há 20, 30, 10 anos como você, trabalhando e prestando um bom serviço. Tanto para os brasileiros quanto para os americanos e hispanos. Toda a comunidade, né? É verdade. Mas aí, vamos falar um pouquinho agora sobre... Sobre depois que essas crianças... Eu quero falar dos adolescentes. Isso me preocupa muito. É. Então, justamente que são os serviços de transição. Sim. Que no estado da Flórida já se começa ao redor dos 12 anos. Mas, oficialmente, você vai escutar mais essa palavra quando a criança entra no high school. Então, o que são os serviços de transição? É justamente para preparar os pais e o estudante para quando o estudante sair do sistema escolar. Então, já a escola, o professor vai tentar conectar os pais com diferentes serviços na comunidade. Porque uma vez que a criança sair do sistema escolar, vários serviços são removidos. É a transportação, alimentação, terapias que o estudante está recebendo lá. Então, isso é um esforço do estado da Flórida e um esforço federal para dar esse apoio a esses estudantes. Mas, uma das coisas que é bem importante os pais saberem, que sendo legal ou não, o estudante tem, não quer dizer, tem o direito, mas se o estudante tem a necessidade, o estudante tem o direito de ficar no sistema escolar até os 22 anos. Então, esse processo, adiantando um pouquinho, se chama o deformant, deformant process. Então, no último ano escolar, o professor vai vir, o professor e esse especialista, especialista em ensino especial, é a pessoa que simplesmente coordena o caso e faz toda a documentação. Isso aí, só puxando, isso aí é uma forma que vê que esse adolescente não vai poder ir para uma faculdade, nem ter condição de... E aí fica mais tempo ou se acha que ele vai crescer dentro e talvez passar? Não é necessariamente isso. Não necessariamente. Eu tenho adultos, né, hoje, que... porque está no level 3 de suporte, então, logicamente, eles não vão para uma faculdade. E depois daqueles 22 anos que conseguiu, eles não têm nem aonde ir mais, né? É onde que a dor com amor está buscando, gente, a gente fazer nosso centro, né? No centro não é só para as mães, a gente tem que facilitar a vida delas com os filhos, porque eu trato das mães. A gente faz um trabalho lindo para as mães, para deixá-las com autoestima, sabe, Sara? Para poder elas integrar também na parte de elas serem, por exemplo, como todas nós, sair outside the box, sair dessa caixa que elas ficam, pensando que elas só têm que cuidar daquilo, elas têm que cuidar de si próprias primeiro. É cuidar e também com muita informação e tratar da autoestima, tratar de poder se educar cada vez mais, é ter o tempo para elas, para ir para o salão, para poder fazer alguma coisa, juntar as amigas, como a gente tem na dor com amor, né? Que a gente faz eventos todo mês, para que elas saiam um pouco deste mundo do autismo. Mas, para isso também, a gente, se não tiver um centro educacional dessas crianças, que a gente possa estar trazendo eles para as terapias, para esporte, para ter um lugar, enquanto a mãe está fazendo a unha lá, as crianças poderem estar sendo atendidas. Mas isso custa dinheiro, porque aqui dentro que nós estamos falando, são pessoas especializadas que estudaram demais e essas licenças são dificílimas de tirar. E aí, o que vai chegar? Na hora que estiver ficando adolescente. Então, introduzir música, computação, pintura, tudo para eles. E quando eles forem mais adultos, porque eles sempre vão ser adolescentes, muitos deles vão ser crianças para o resto da vida. E a gente ter um lugar para eles também, sabe, Soraya? Porque é muito triste depois que várias mães... Olha, meu filho tem 18 anos, meu filho tem 21 anos e não tem amigos, não tem lugar para ir. Gente, eu estou buscando um patrocinador, vamos fazer esse sonho virar realidade aqui na Flórida. Vamos ter um lugar para mim ter estes adolescentes adultos e que eles vivam uma vida feliz juntos, dando um pouco de esperança não ficar dentro de casa, muitas vezes até no computador, e com depressão, com muitas coisas que isso pode ocorrer, não é? Porque chega um ponto que a escola parou ali. E ela está dizendo, muito importante, se você acha que da High School vai sair, você tem até 22 anos para deixá-lo, porque com 18 é a média aqui, não é? De terminar o último ano escolar, correto. Então, termina agora isso para mim, essa transição para a gente poder fechar o nosso quadro, assim, legal. Excelente. Então, vamos supor que se o estudante retroceder um pouquinho. Todos os condados, eles têm diferentes programas que variam um pouquinho de condado a condado, né? De county, de Broward, Miami-Dade, Palm Beach. Então, aqui no condado de Broward, eu acho que são mais ou menos oito diferentes programas para se escolher. Então, tem aqueles programas que são mais adequados para estudantes com a disabilidade mais severa. Talvez que eles levam o estudante para a comunidade todos os dias e ensinam a comprar coisas no Publix, a fazer compras de valores menores, a usar dinheiro e navegar a comunidade. Então, isso tem... E também, muitas dessas salas, na sala de aula, tem uma cozinha... Que legal. Para ensinar as crianças a cozinhar, porque eles tomam... Música, né? Tudo isso, né? Tem essa parte também, né? Que seria a eletiva, mas eles tentam trabalhar um pouco na parte mais funcional... Funcional, como ele vai agir, né? Como ele vai agir... Para funcionar na comunidade e independência. Aí, tá vendo? Que bom. Para aqueles que têm a necessidade mais severa. Já que aqueles que já estão um pouquinho mais avançados, que têm a capacidade de trabalhar, têm diferentes programas que, como se diz, que avançam em diferentes áreas. E tem um dos níveis mais altos, que é justamente fazer uma preparação como para um curso técnico. Então, se a criança não está realmente ainda preparada para trabalhar, ou precisa de um pouco mais de tempo para participar de um curso técnico adequado para um indivíduo com disabilidade, eles dão a oportunidade para a criança ficar no sistema escolar até os 22 anos. Gente, vocês estão vendo, não é? A escola servir de babysitter para adulto. Você está vendo aí os programas que tem? É porque ele dificulta. Ah, eu vou pôr porque eu quero ter aquela paz, né? Que está na escola enquanto eu faço as coisas. Mas se você prestar atenção, conversar com o pessoal da escola para direcionar você para estes cursos, ou para poder ajudá-lo a ter uma vida comum, né? Entrosar eles dentro das atividades normais da vida, olha o quanto você está ganhando aí dois anos com isso, né? E só para dar um exemplo também de, vamos supor, de um programa. Tem um programa aqui na nossa escola, tem que as escolas, que os estudantes vão para um hotel todos os dias. Então, os estudantes vão para o hotel e trabalham em diferentes setores do hotel. Pode ser na cozinha, é... É remunerado? Não, essa parte não. Dentro da escola não. Mas depois que ele fizer aquele ser bom, ele pode até arrumar um emprego, né? Com certeza, porque nós já tivemos estudantes que o hotel gostou e isso é excelente, né? Porque esses programas dão oportunidade ao estudante conhecer profissionais em outros ambientes que talvez em outras ocasiões eles não teriam oportunidade de conhecer aquele estudante, né? Um pouco do receio. Então, uau, essa criança trabalha super bem, ou esse adolescente, esse adolescente... E essa inclusão aqui é maravilhosa. Temos a oportunidade para trabalhar. Eu vi um Lava Jato só empregam autistas, gente. Aham, o Rising Tide. Rising Tide. Então, quer dizer, tem várias companhias aí que, lógico, tem... O Publix é muito bom também. O Publix também é muito bom, tem muito com síndrome de Down, né? É uma graça eles lá atendendo. E autismo. Então, quer dizer, existe meio sim. Tem que buscar, tem que buscar. Tem que buscar. Eu acho que não pode ficar parado, né? Nós estamos aqui, olha, se vocês precisarem, a gente dá uma ajuda, encaminha. Mas não fica sentado, né? Vamos fazer a nossa parte para poder as coisas poderem estar... Então, vamos falar agora, assim, para terminar, né? O que você quer fechar? O que você achou que a gente ainda pode direcionar esse público nosso maravilhoso? Que esse podcast vai para muitos lugares, desde o Brasil. E a TV Flórida, a gente agradece estar aqui com eles fazendo esse podcast. Que a TV Flórida está em vários lugares. Então, a gente é, assim, uma honra estar aqui, né? Com o Otávio. Eu agradeço muito. E os nossos protocinadores. Que agora eu estou com o Leonardo de Oliveira, que ele está fazendo agora um processo aqui dentro dos Estados Unidos. Ele está com... As empresas dele são no mundo inteiro, em 26 países. E fazendo com a Evolvite e a Pediasute. E nós vamos colocar depois no final para as pessoas verem. Mas fala agora o seu pronunciamento aí, final. E eu quero agradecer demais, né? A sua presença aqui. E a gente tem muita coisa para falar. Mas a gente sempre vai deixando, assim, por um pouquinho, outras oportunidades. Eu sei que você vai estar aqui com a gente sempre. Não, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E eu acho, assim, para finalizar, se você tem alguma pergunta, contate organizações como a sua. E se está no sistema escolar, fale com a professora. Fale com a ESC Specialist, né? Que é especialista em ESC, para lhe dar recursos, lhe conectar. A escola também tem assistente social que trabalha na escola. Então, talvez, se eles não tiverem os contatos, que ponham você em contato com assistente social para encontrar esses recursos. E tem que ligar, tem que aplicar, tem que passar muito tempo no telefone, tem que preencher muito formulário. Mas, assim, que... Funciona, sim. Que se vai conseguir. Não vem nada muito fácil. Não é? Lógico que não. Trabalho é trabalho. A gente tem que trabalhar e buscar o que a gente quer para conseguir. Eu posso comentar só um projeto que eu estou começando. Com certeza. Como professora, sempre, às vezes, me frustrou muito na sala de aula. Eu estou buscando vídeo no YouTube para mostrar para os meus estudantes, para ensinar as atividades funcionais. E, muitas vezes, os vídeos são muito escassos. Tem muito vídeo com conteúdo acadêmico para os estudantes, mas as partes funcionais, como lavar o cabelo, como esquentar uma comida no micro-ondas, como separar roupa para lavar. Às vezes, tem as pessoas explicando muito, mas é mais direcionada aos pais para ensinar os filhos, não diretamente para os estudantes. Então, eu comecei a abrir, criar vídeo. De tanta frustração, eu comecei a criar vídeo. E o meu website é o specialneedspro.com. Se for no YouTube também, pode ir no Special Needs Pro. Se você é uma mãe que está querendo ensinar o seu filho a fazer algo em casa, pode mandar um comentário. Ou você pode fazer um vídeo demonstrando essa habilidade. Que show! Está vendo o que a gente traz essa dor com amor? Nós vamos estar agora dentro do grupo também, pondo esse serviço dela. E vai ficar também aqui, né? Nós vamos deixar também na inscrição aqui do nosso podcast. E vai ser um prazer estar divulgando, porque nós precisamos muito. Você tem razão. Não é ensinar a mãe só. É ensinar a própria criança do jeitinho dela. E nada mais do que melhor do que a professora e um adolescente. Porque tem muitos adolescentes que ainda não vão no banheiro sozinho. Esses são vídeos também que a gente está pensando em como desenvolver. Como explicar de uma maneira que um adolescente entenda quantas vezes você tem que massagear o cabelo para que esteja limpo. Então, com certeza, se o público puder apoiar e dar o comentário. Se foi efetivo, se não, o que eles estão precisando para a gente fazer os vídeos e ver se beneficia o estudante. Mas são vídeos para o indivíduo com estabilidade. Você está começando, você precisa do feedback de cada um. Porque eu tenho o meu ponto de vista de professora. Então, eu tenho que ver o ponto de vista da mãe, da comunidade, do estudante para ver se é efetivo. Com certeza, nós vamos te ajudar. Manda esses vídeos que eu tenho lá umas 300 mães que podem, né? Com várias filhas. E fora disso, ainda no Rio de Janeiro, estamos abrindo em Brasília e várias coisas. Obrigada. Então, com certeza, nós vamos estar, assim, apoiando você nesse seu projeto. Gente, para fechar agora, eu tenho uma para deixar para vocês que dia 21 de setembro, fiquem ligados que nós vamos fazer a maior palestra maravilhosa na Expo, na Brasil Expo Flórida, que vai ser em Coconut Creek, no centro de conversão. Então, é uma feira muito grande, mas nós vamos estar ali com estandes e com pessoas maravilhosas que vão estar vindo aqui de fora. E, olha, eu vou ficar em segredo com os nomes. Tem o Brian, tem a Sol, que está vindo aqui. Vêm várias pessoas maravilhosas para estar ali com a gente dia 21 das nove ao meio-dia. E dois dias de feira, que você vai estar ali junto com alguns profissionais nos nossos estandes. Você está convidada para estar ali no estande e levar também o que você faz. Obrigada. Para poder estar mostrando lá que a gente vai ter o dia todo de conversa sobre autismo. Vão fazer também, leva a sua criança, vão fazer pintura no rostinho deles, como esse quadro aqui. Então, quer dizer, vai ser muito bom estar ali na feira que vai acontecer dia 21 de setembro e 22 de setembro no centro de convenção de Pembroke Pines, que chama Brasil Expo Flórida, junto com Dor com Amor e Autismo em Foco. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E, olha, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.